Esse é o Programa Ebb para todo o Brasil! Proposta de mulher! Ela não é linda, gente. Ela é Luiz Roberto Campini Moreira. A mulher mais bonita do Brasil. Vem cá, Roberta Close. A mulher mais bonita do Brasil sou eu. Essa mulher é incontrolável. Uma subversiva com o microfone na mão. Essa mulher é a apresentadora mais querida do país. Gracinha! Você sabe que você tá abusando, sabe? Calucho, você acha que eu exagerei no programa de ontem? Só se foi na maquiagem. O cabelo tava lindo, a roupa tava um luxo. Viu, diretor? O rei Roberto Carlos! Abre essa porta, Ebb! Por que você continuou com ele? Você tem sua vida, mãe. Seu trabalho, seus amigos. Até quando a gente vai aceitar tanta injustiça? A Ebb não é de direita. A Ebb não é de esquerda. A Ebb é direta. Estão te esperando na TV. A senhora pode pegar até oito anos de cadeia. Você é uma rainha. Uma estrela nominada. Agora vai lá e brilha. Eu sou uma pessoa apaixonada pela vida. A gente volta já, já. É que eu te amo. 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 Eu não tenho o que fazer com você que pudesse. É que eu te amo.